Segur, na membro da prensa, que sempre me está referindo como espelha da nossa comunidade, é que está sacando informação para o nosso povo, para o povo, porque é bom informar, para o povo por causa de incidentes que está tomando lugar aqui na Aruba. Nós queremos unir nós mesmo na palavra de felicidade a cada um de periodistas, a cada um de jornalistas que está trabalhando em mídia de comunicação. Nós queremos, seguramente, mandar uma palavra de força para o trabalho importante aqui, é trabalho de informar a comunidade, é trabalho de vai dar sucesso no momento em que está tomando lugar, ou seja, porque está peligroso também para a vida de periodistas aqui, mas de maneira que eu vou te ver, periodistas também sempre, all the way, no momento em que nós não está chegando certo caminho, no momento em que nós não está chegando certo caminho, sempre vou te ver com um periodista, se está acessado aqui, está colocando a sua vida na peligro, a vida de sua família na peligro, para aportar essa informação, sub-objetivo de caso aqui na nossa comunidade. Segura, uma palavra de felicidade a cada um de Nanko de desplegar trabalho importante aqui, preencha-tei, banda de parlamento, banda de governo, banda de sistema judicial, para fazer um controle, riba, tudo o trabalho aqui, informar a comunidade aqui. E seguramente nós aprecia cada um de Nanko de desplegar trabalho, talvez um mais crítico que o outro, mas seguramente nós não somos como autoridade também mais sharp, para nos seguir, faz um bom trabalho para a nossa isla.